Olá gente, hoje vai ser o segundo vlog do meu segundo dia na Bienal E hoje vai ser dia de ver uma autora brasileira muito fofinha que eu adoro Que é a Carol Munhoz, a Carolina Munhoz E hoje eu estou saindo de casa mais tarde, eu estou mais relaxada Porque eu tenho certeza que não vai estar aquela fila absurda A sessão de autógrafos da Carol que nem aconteceu com a Kéfera Mas eu espero que eu consiga o autógrafo dela Gente, chegamos aqui no Rio Centro, agora a gente está indo para a fila É, mas hoje não tem pressa, né, porque ninguém vai ver a Kéfera hoje, né, mas enfim Gente, já estou eu limpando o chão aqui do Rio Centro, na Bienal O chão é o que há aqui, gente Eu achei que eu ia ver só a Carol hoje, só que eu consegui a senha para o autógrafo do Maurício Novos de Souza Estamos aqui na Roco, no outro dia eu não consegui filmar porque estava super cheio, mas olha só Estou aguardando para Santa Ana Vassoura Gente, desde 2000 e sei lá que eu estou tentando tirar foto no trono de Game of Thrones e nunca consigo Porque a fila está em, a fila está sempre em renda É agora que a fila está menorzinha, a gente vai tirar E tipo, eu estou parindo aqui porque eu consegui a senha para o autógrafo do Maurício de Souza Eu sempre quis conhecer o Maurício de Souza Então hoje vai ser produtivo, tipo, vai ser a Carolina Munhoz e eu E aí Música E aí eu vou pegar o marcador Tipo, essa hora da manhã tem muito marcador bom Gente, tô super fã hoje, tô conseguindo tudo que eu queria Agora eu consigo o marcador do look da Ketzer Tipo, eu peguei vários Quero pegar mais, não satisfeita, né? Vamos entrar Música 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 Mandeira autografando aqui no estande da Salamandra Olha lá O estande da Leia tem uma boleta pra ver se a gente consegue desconto Olha só, estamos na fila, óbvio Falou desconto, mas falta pra gente Música 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 Me dá a mão, amor Amor, só uma pulseira Amor, só uma pulseira Me dá a mão Só uma pulseira, uma senha pra ver o Maurício de Souza Me dá Guilherme Música 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 Música